No Mato Grosso, em plena pandemia, a Justiça mandou despejar mais de 600 pessoas que vivem há 40 anos na Gleba Chavantinho, sobrevivem de agricultura familiar e não tem para onde ir. A reportagem é de André Gianocari. A Gleba Chavantinho, na cidade de Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso, existe há pelo menos 40 anos. Hoje, moram ali aproximadamente 650 pessoas que sobrevivem da agricultura familiar. Com a ordem de despejo emitida pela Justiça Mato Grosso, quase todo mundo ficará desabrigado. O padre Alex Gonçalves, da Comissão Pastoral da Terra, acompanha o drama da comunidade. Está uma situação bastante aprecida para as 200 famílias da Gleba Chavantinho ameaçadas de deixarem suas terras. Elas já estão sendo notificadas pelo oficial de justiça e, após a notificação, tem três dias para saírem. Então, é uma situação de bastante atenção, de bastante tensão, em relação à situação dessas famílias que temem pelo seu futuro. O solo da Gleba Chavantinho tem quase 60 mil hectares e está localizado às margens dos rios Chavantinho e Tapirapé. A área fica dentro de uma fazenda que pertence à Agropastorio Vitória do Araguaia S.A. Apesar da determinação judicial, ainda não está claro se a empresa é dona de 100% do terreno. O Instituto de Terras do Estado do Mato Grosso realizou um estudo bem minucioso e constatou que grande parte dessas terras, dessa área, a qual a Agropastorio Vitória do Araguaia reivindica, pertencem ao Estado do Mato Grosso. Existem áreas arrecadadas para o INCRA, existem reservas indígenas dentro do perímetro dessa área e não há a devida delimitação. A Agropastorio iniciou a luta pela posse da terra em Porto Alegre do Norte, 22 anos atrás. Mas, segundo o advogado dos moradores, a empresa reivindica uma área que já tinha donos. As terras às quais ela reivindica, ela nunca teve posse. A fazenda, ela adquiriu esses títulos, esses domínios, em 1982. Existem famílias que eu represento que estão na área desde 1980 e há certidões do INCRA que certificam que em 1987 já haviam famílias naquela área com posse velha. Enquanto isso, as famílias da Gleba Chavantinho passam os dias apreensivas. Na comunidade, vivem 50 crianças e 100 idosos. Uma liminar de despejo em pleno período de pandemia é algo bastante preocupante, que vai deixar essas famílias ainda mais expostas a situações de arriscos e infecções. E é algo que nós vemos, percebemos com bastante preocupação. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.